A gente continua falando de saúde porque vai ser inaugurado amanhã um novo hospital público de Itapema. A Juliana Assene tem os detalhes pra gente ao vivo. Bom dia, Juliana. Boa sexta-feira aí pra nós. Bom dia, Marta. Pra você também, ótima sexta-feira. Isso mesmo, esse novo hospital municipal de Itapema vai ser inaugurado amanhã. Ele vai ser de média complexidade e vai ter 100 leitos para internação clínica, bloco cirúrgico e também alojamento de parto. Além disso, vai ter 10 leitos de UTI. O setor cirúrgico também terá atendimento para diversas especialidades, como ortopedia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, otorrino e atendimento geral. A maternidade, ela terá um centro de parto e com uma novidade aqui pelo SUS da nossa região, que é com banheira para poder fazer o parto humanizado. A inauguração vai ocorrer amanhã, às seis horas da tarde, no bairro Casa Branca. A estrutura ocupa uma área de 7 mil metros quadrados, sendo que quase 4 mil metros são de área construída. A obra, a gente lembra que teve um atraso de oito meses por causa de divergências entre a primeira empresa que ganhou a licitação e o governo do Estado. E o investimento para essa obra é de 27 milhões de reais com recurso do governo de Santa Catarina. O atual hospital municipal, então, de Itapema, que é o Santo Antônio, ele será desativado após a inauguração dessa nova unidade de saúde, né? Dessa nova unidade, que é o hospital que vai atender não só Itapema, mas toda aquela região ali, como Porto Belo, Bombinhas, que é bastante distante do hospital mais próximo, que é o Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú. Então, vai ser uma facilidade para os moradores, principalmente para as gestantes, né? Que precisam, muitas vezes, de urgência para fazer o parto. Vai ter um hospital ali mais próximo, porque realmente tinha que pegar BR-101 para chegar até Balneário Camboriú. Então, era bastante complicado. Como eu disse, o Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú, ele absorvia a demanda daquela região de Itapema, em Bombinhas, e com isso estava sobrecarregado. Então, vai ajudar também o Hospital Ruth Cardoso. E agora, o novo complexo, que está sendo inaugurado, vai absorver, então, 70% da demanda de atendimentos aqui da região, pelo SUS, ali de Itapema, e 30% vai ficar para atendimento de convênios particulares. Volto com você, Marta.